Em Caxias do Sul, a expectativa de vida atualmente é de 75 anos. Isso com certeza se deve ao acesso às informações e também à busca pela saúde e a qualidade de vida. E quem está aqui do meu lado para falar um pouquinho mais sobre isso é a Alda, que é presidente do Conselho Municipal do Idoso. Alda, me conta por que é importante que essas pessoas idosas busquem sempre manter o corpo e a mente ativa. Olha, hoje em Caxias do Sul nós temos em torno de 54 mil idosos. E podemos dizer que a maioria dos idosos, eles estão saindo de casa para fazer alguma atividade ao ar livre ou em espaços fechados mesmo. Mas que isso traz para eles qualidade de vida. Uma vez que a maioria desses idosos a vida inteira só trabalhou. Então, agora, eles estão nesse tempo mais de descanso em casa, aposentados. Sendo que nós gostaríamos que muitos mais idosos saíssem de dentro de casa para fazerem atividades fora. Porque Caxias é uma cidade onde o município se preocupa muito com a comunidade idosa. Tanto é que nós temos o conselho, a coordenadoria, diversas instituições hoje que já fazem parte de um trabalho que é para dar maior expectativa de vida para esses idosos. A gente sabe que a saúde, eles estão vivendo mais pelo fato de que a saúde também está com trabalho referenciado já a esses idosos. E nós sabemos que todo e qualquer idoso que tem uma atividade fora da sua casa, ele tem uma expectativa de vida melhor. E o acesso à informação também, ele é algo que traz mais qualidade de vida, traz mais saúde para essas pessoas, porque elas procuram também se cuidar mais, né, Alda? Hoje nós temos em torno de, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a gente tem em torno de 4 mil idosos que pelo menos uma vez por semana eles saem de casa para atividades. Quase todas as nossas secretarias têm algum tipo de atividade com idosos. Nos CRAS, nós também temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, porque, acima de tudo, esses idosos precisam ter um acompanhamento da família e precisam estar na família. E é o que nós buscamos, qualidade de vida, que eles tenham qualidade de vida, mas que eles possam também viver com a família deles. Alda, lembrando que a Coordenadoria do Idoso e o Conselho Municipal oferecem muitos serviços, mas que bom que essas pessoas também não precisassem de ajuda, conseguissem viver bem, só com as suas famílias também, né? Nós trabalhamos com o idoso saudável, aquele idoso que ele procura os serviços e nós trabalhamos também com a violência. E, infelizmente, nós temos que dizer que tem aumentado muito. A cada dia, dois idosos têm sido vítimas de violência. Mas nós, enquanto Conselho do Idoso e Coordenadoria do Idoso, a Coordenadoria fez um trabalho todo de mapeamento da rede para que nós possamos chegar mais rápido a esses idosos, que, muitas vezes, é a falta de orientação da família que se chega à violência contra esse idoso. Que, às vezes, em uma conversa, a gente só pode resolver e não precisa encaminhar para Ministério Público e outras instâncias. Ótimo, Alda. Obrigada pela tua participação. Bom, e lembrando que a busca pela qualidade de vida não deve ser feita só pelos idosos, mas por todas as idades. Júlia Soares, para o Jornal de Caxias. Obrigada.